Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal. E como vocês já viram aí pelo título, hoje o tema vai ser bem interessante, não é? Dois setores aqui em Portugal com muitas ofertas de trabalho, porém que os portugueses não gostam tanto de trabalhar nessas áreas. Mas antes de eu começar a falar sobre essas áreas específicas, sobre esse tema, claro, não é? Vamos ser aquela parte chata de falar alguns anúncios aqui do canal e tal. Mas também é importante, também é jabá para mim, claro. Então vamos lá, primeiro de tudo, pessoal, cliquem no gostei que isso ajuda mesmo muito o canal. Compartilhem o vídeo com seus amigos, comentem bastante, eu leio todos os comentários. E se não é inscrito, se inscreva. E agora, obrigado por se inscreverem. Bom, vamos lá. Segundo anúncio e último anúncio de agora do dia é... Agora no sábado, próximo sábado, dia 27, na parte da tarde, vamos ter um novo Open Day lá na LaserFan, que é um campo de laser tag aqui em Loures. Explicar então assim por alto o que é o Open Day da LaserFan. Muitas pessoas gostam de jogar laser tag, porém a verdade é que aqui em Portugal, a maioria dos campos de laser tag obrigam a ter no mínimo seis jogadores. E nem sempre é fácil conseguir esse grupo. Portanto, o Open Day é um dia que você pode vir sozinho, ou, por exemplo, vir um casal e se juntar a uma equipa. Ou reunir alguns amigos e também aqui junta todo mundo para jogar. Facilitando então assim a vida daqueles que gostam de se divertir e não tem tantos amigos para poder, ou não conseguem reunir todos os amigos para poder ir no mesmo dia jogar, ok? Lembrando então, sábado, dia 27, das duas da tarde até as cinco da tarde. Portanto, vão ser três horas de jogatina por apenas cinco euros. Lembrando que é preciso sim fazer reserva, a quantidade de pessoas são limitadas. Então, eu vou deixar aqui embaixo o telefone para fazer, o telemóvel para... Ou podem fazer por mensagem, pode ligar por e-mail. O e-mail está aí na descrição ou mandando mensagem pelo Facebook, ok? Também está aí o Facebook aqui na descrição do canal. Bom, ok. Deixando então de conversa, os anúncios já foram. Vamos então falar sobre o assunto do dia, que é essas duas áreas que os portugueses não querem trabalhar. Bom, vamos lá. Aqui em Portugal, uma das áreas que eu vou falar, que é uma área que tem crescido bastante... Aliás, as duas áreas são bem óbvias, mas vamos lá. A primeira área que eu vou falar, é claro, é restauração. Já falei aqui várias vezes no canal, e é uma área que tem crescido muito, principalmente por causa do turismo. Mas, realmente, eu sou um dos primeiros a falar, trabalhar em restauração não é para qualquer um. É realmente... Isso agora é a minha opinião, claro. É realmente um trabalho que tem que se ter gosto por aquilo, tem que se ter muita atenção, muita responsabilidade, e dá, sim, muito trabalho. E enquanto eu falo muito trabalho, às vezes são horários bem puxados, e há uma situação aqui que vale a pena falar que, assim, existe, sim, patrões em restaurantes que abusam, que, entre aspas, escravizam as pessoas. Claro, isso não é regra geral, mas existe bastante, principalmente se for trabalhadores ilegais. Eles aproveitam até essa situação para pisar e explorar. Mas, em geral, tal como qualquer outra área de trabalho, existem leis que tem que se cumprir, tem que ter descanso, tem que ter fins de semana, feriados, e se trabalhar em fins de semana ou feriados, tem que haver uma compensação. Portanto, eu não vou aqui agora entrar naquela situação de que é um trabalho escravo. Pronto, isso depende de quem você vai trabalhar. Eu já ouvi, realmente, casos de pessoas que trabalhavam mais de 12 horas por dia, às vezes até ou com um ou com nenhum dia de descanso semanal para ganhar 600 euros. Isso, eu volto a dizer, isso, na minha opinião, é um trabalho. Isso é um... é quase que ele é um escravo. Mas, pronto, isso é assunto para outro vídeo, inclusive vídeos que eu já falei sobre isso. Mas, voltando então ao tema restauração, não é? Eu estava aqui a ler uma matéria da TSF, onde eles falam que a média salarial, hoje em dia, para trabalhar na restauração é cerca de 800 euros, em alguns casos, mais gugeta. O que, em si, é um salário até interessante aqui para Portugal, vendo que o salário mínimo está a 600 euros e que quase 25% da população ganha salário mínimo. Portanto, não é assim um salário tão mau quanto isso. Agora, se me perguntarem, é suficiente? Pronto, aí já é outra situação e também quase que fica para outro vídeo falar sobre isso. Bom, para uma pessoa sozinha ganhando só 800 euros pode não ser suficiente, principalmente se for morar aqui na região de Lisboa ou na região, no caso, do Porto, ok? Pode não ser suficiente, mas como eu falei, isso é assunto para outro vídeo. Mas, então, indo até um bocadinho para aquela situação que os portugueses não querem. Realmente, você vai em restaurantes hoje em dia, principalmente restaurantes turísticos e tudo mais, vê-se muitos brasileiros a trabalhar. E, sim, é preciso falar mais, além do português, falar pelo menos o inglês, sei lá, alemão, francês, outras línguas, pronto, espanhol, né? Também dá jeito. Mas, é assim, para quem vai trabalhar em restauração, para turismo, é importante, sim, falar outras línguas, ok? Pronto, então vamos lá. Não esticando muito nesse ponto, vamos para o segundo ponto que todo mundo já deve saber também, que é construção civil, claro. Construção civil agora aqui em Portugal está realmente falta, existe uma falta gigantesca de mão de obras aqui em Portugal. Eu até deixei aqui separado. Nessa mesma notícia da TSF, eles falam que carece de 70 a 80 mil trabalhadores, apenas no setor da construção civil. E, realmente, é um número bem grande. E por quê? Ok, o nosso tema não é... o tema do vídeo não é só sobre falar sobre essas duas áreas, mas também dos portugueses não querem. Eu já estou aqui em Portugal desde 2002 e Portugal é sempre aquela divisão, pré-crise e pós-crise, não é? Antes da crise, a construção civil, para um português normal, era algo bem... É assim, não era muito bom, era mal visto os portugueses trabalharem na construção civil. Tinha ainda aquela, entre aspas, cultura de que quem vai trabalhar na construção civil é uma pessoa que não tem estudo, é uma pessoa que não... pronto, que não fez faculdade, não fez nada. Portanto, era sempre essa coisa. Ou porque o trabalho era muito duro, nem todo mundo aguentava. Existia, sim, uma discriminação muito grande em relação à construção civil aqui em Portugal. Depois da crise, as coisas mudaram um pouco. Eu não vou dizer que não exista ainda essa linha de pensamento. Hoje em dia, para ser muito sincero, pode até existir, mas não tem nem comparação. E há muitas pessoas que... há muitos portugueses que hoje em dia, se precisar, vão para a construção civil e não há hipótese. Mas a verdade é que, assim, Portugal antes da crise... Vou falar números por alto, ok? Não é o número certo, mas talvez 80%. Mas talvez cerca de 80% dos trabalhadores da construção civil que estavam aqui em Portugal eram imigrantes. E agora estamos a falar de brasileiros. É assim, eu também comecei em 2002, eu comecei a trabalhar aqui como ajudante de carpinteiro, de merceneiro, como se fala no Brasil. Aqui troca, aqui carpinteiro é merceneiro e merceneiro é carpinteiro. Mas eu, como trabalhar nessa área, eu sempre via, havia muitos brasileiros, pessoal de Moçambique, São Tomé. Aliás, África em geral, Sul... África, sim, pessoal da África em geral e também Leste Europeu. Era o que mais tinha. Depois da crise, houve o problema que, pronto, Portugal entrou naquela crise imobiliária também. A construção aqui morreu quase a, sei lá, quase a 100%. A construção realmente morreu aqui em Portugal. E essa mão de obra que existia aqui, ou seja, esses imigrantes foram todos embora. A maioria foram embora daqui. E pronto. Aliás, esse é um dos pontos, não é? Ou seja, agora, quando a construção voltou em grande, estamos a falar que começou talvez em 2015, começou a subir bastante. Não existia mão de obra, ainda não existe mão de obra. A verdade é que, hoje em dia, é muito difícil você arrumar um... Seja o que for nessa área, carpinteiro, pedreiro, eletricista, pintor... São áreas difíceis de achar uma pessoa e paga-se muito bem. É assim, eu sei de casos específicos de pessoas que trabalham por conta própria. Por conta própria é aquela situação. Depende também da carteira de clientes que ele vai ter. Mas pessoas que nunca ganham menos que 2 mil euros por mês, 2 mil, 3 mil euros por mês. Conheço muitos pedreiros que a diária deles são 70 euros e, se você tentar contratar, não vai conseguir porque eles não estão disponíveis. Agora, é assim, isso tem esses casos, mas é aquela situação. Existem os casos, ganham muito, mas a verdade é que também. Há muitas construtoras que, ainda hoje em dia, tentam contratar pedreiros a pagar o salário mínimo. Eu já ouvi, por exemplo, há umas 2 semanas atrás, de uma empresa que estava a procurar pedreiros a pagar 600 euros por mês. É verdade. Resultado, não achou. Ou achou um ou outro, mas ficava lá um dia e ia embora, porque ou a pessoa não sabia nada, ou eles não gostavam da pessoa. Mas, porque, assim, mesmo um servente aqui, no momento, estamos a falar de salários, se for agora, talvez mensais, acima de 800 mil euros por mês. É aquela situação que, a mesma falta. Outro ponto de haver uma falta muito grande aqui em Portugal, principalmente dos portugueses, além daquela situação da discriminação que existe em relação a trabalhar nessa área, há uma outra situação que os portugueses que são bons a trabalhar na sua área, na construção civil, não vem qualquer em Portugal. Por quê? Porque lá fora pagasse mais. Vão, por exemplo, há muitas pessoas que eu conheço que vão para o norte de Europa a ganhar muito mais dinheiro do que aqui. Aliás, não só portugueses, atenção, mesmo brasileiros que estavam aqui antes da crise, enquanto a crise se reventou e não conseguiam trabalho aqui, foram para fora, foram para, sei lá, Noruega, foram para Bruxelas, foram para Alemanha, e lá estão a ganhar muito mais dinheiro do que ganhar aqui em Portugal. Portanto, se fosse colocar só a questão financeira, não valeria a pena para eles continuarem aqui em Portugal. E por esse motivo todo, por esses motivos todos, a verdade é que sim, essas duas áreas estão sim a carecer de bastante trabalhadores, e que tão cedo, se o mercado e o turismo continuar como está no momento, tão cedo não vão ser supridas essas vagas. Inclusive, muitos brasileiros que chegam, às vezes até ilegais, mal chegam tão a ser contratados pelo desespero das pessoas em arrumar trabalhadores nessa área. Ok? Portanto, são áreas que estão a necessitar bastante. Bom, pessoal, olha, foi esse vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueçam, qualquer dúvida, ou quem quiser me dar um puxão de orelha, alguma coisa que eu falei errado, comentem aí, falem bastante, ok? E muito obrigado por tudo e tchau, até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus, tchau, tchau.